Estas resoluções de caraças... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah Look for messages from him. I'm a Tori son. He can help you It's me, Santa! Say hello to the Mark 7 mechanized bina bird. Perfect way for me to communicate with you in the field. Now then, anything I can do for you? What can I do for you? If you're unsure what to do next, consult the mission status screen. Unless an objective is marked optional, you must accomplish it in order to complete your mission. On certain missions, you may also receive parameters, which are general guidelines or rules of conduct. Violate them at your own risk. That covers the basics. Anything else? The equipment screen shows you a complete list of the weapons and gadgets you're carrying. Choosing an item from this list will bring up a detailed description and a summary of available ammunition types or gadget functions, which can also be selected here. When you overcome certain obstacles or accomplish specific objectives, you'll receive skill point rewards. Bring up the player screen to spend these points to improve your abilities. Choosing a call, I'll be in touch zone. Call the player in touch zone. Technology will bring up the training type of staff to get your abilities. I encourage you to show the equipment you have to fetch yourself with your abilities. You can run for all things in a studio. You see, I'll be in touch mode. You can go out and press the machine or flatten it up. You don't apply it or change it up to a car. You can turn it through. O que vai ser rapidamente? O que vai ser rapidamente? Cuidado! Enemes podem ouvir qualquer som que vocês façam, então aprende a mover quieto. Os seus braços podem te dar uma boa, mas você pode se divertir e se divertir. Tenho em mente, que certos materiais... Eu vou matar o inimigo de onde vão. Vocêے avocam os inimigos quando são imersão. Quando eles te verão, eles vão gritar, attraindo atenção. Também não deixam os corpos que vocês ficam por naquele lado. Pocagem alguém para algum lado. Você pode colar por quatro ouro para ver o que está ali. Os inimigos vai te engrenhar então não vejam. Tô longa! Eu estou com medo. Você só vai comer. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Você está com medo. Você não tem chance. Já começas Acho que ele ficou preso A CIDADE NO BRASIL